Sim, meus amores! Eu aqui de novo, estou aqui mostrando pra vocês a forma que eu resolvi montar o bolo dessa vez. Bom, vamos lá. Esse bolo, minha gente, ele é um bolo que estava recomendado assim já fazia um mês, um mês e pouco. E a minha cliente queria um tema fusca, né? Mandei pra ela três fotos, ela escolheu a que eu mais gostei e tinha tudo pra ser igual o da foto. Porém, por conta do que estamos passando aqui no Brasil, ela cancelou, né? E um dia antes ela me pede o bolo e queria igual. Aí, bom, não tinha o corante no tom, era difícil encontrar alguém que fizesse o tope, era difícil ficar igual. Então eu falei com ela, olha, eu vou tentar o máximo que eu puder, porque eu adoro agradar meus clientes, né gente? E aí, o maridão entrou em jogo, foi lá, pegou, encomendou, enfim, deu tudo certo. Porém, o tom, o tom não é igual, o que a gente queria, mas eu acabei gostando, porque nem tudo é perfeito, né galera? E também, o bolo era uma altura, era aquele bolo pequeno, bem alto, sabe? Diferente desse, que era de 30 centímetros, que é a forma de 26, tá galera? Esse aí é 26 a forma, tá? E outra coisa, aqui tá difícil encontrar algumas coisitas. Então, o leite condensado que vocês vão ver hidratando hoje, é um leite condensado que eu não tenho o costume de usar. Nada contra ele, nem outras marcas. Mas eu tenho duas preferidas, que é aquela lá, que começa com N, e aquela outra que eu uso muito e mostro que começa com I. Vamos lá, hidratando o nosso chantilly. A primeira coisa que a gente faz, minha gente, é colocar a cor que a gente quer. Chegou no tom que a gente quer, ele não tá liso, nem cremoso, aí sim a gente vai hidratar com o chantilly com o leite condensado. Eu comecei ali pingando errado, pinguei primeiro, coloquei o leite condensado pra depois pingar. Não tem problema, mas o ideal é você colorir primeiro e depois hidratar, se precisar, tá bom? Então vamos lá. Ficou nesse tom, é um chá marfim, marfim chá, mas eu vou colocar o nome dele lá na descrição do vídeo. E é isso. Esse recheio, na verdade, minhas massas, meus recheios, quando eu não mostrar aqui, gente, é porque já tem no canal. Esse mesmo foi o brigadeiro, massa de chocolate, que já tem aqui no canal. E a cobertura, perdão. E o recheio é brigadeiro por meio, aqui no canal só tem um vídeo só dele. Porque todo mundo perguntava, Cris, que brigadeiro é esse, que brigadeiro é esse? Então eu fiz um vídeo só com o meu brigadeiro que eu uso pra recheio, tá bom? Então, o certo é a gente fazer uma camadinha bem fininha do chantilly antes, pra depois a gente aplicar o chantilly que a gente vai espatular. Beleza? Eu tô usando um bico perlé, você pode usar até amêndo de confeitar mesmo. Eu gosto de usar um bico perlé médio. Por quê? Quando eu boto um bico, um perlé grande, vai ter muito recheio. Eu tenho clientes que não me incomodam com isso, mas tem cliente que fala assim, Cris, e olha que eu não sou de usar muito chantilly. Tem gente que fala, Cris, tem como colocar menos cobertura? Eu sei que pra espatular não é legal o colocamento, que vai dar defeito, não vai ser tão prático, tá? Mas, enfim, o certo é você... Eu uso o perlé médio, eu não tenho um número nele, senão eu passaria pra vocês. Aí tem que preencher todinho, igualzinho. Porém, faltou. Aí que entra um pouquinho de problema, mas com o tempo você não vê isso como problema que você vai dar o seu jeito. A gente na vida já é de tanta coisa, né gente? Imagina isso aí. O que que acontece? Quando você não faz bem juntinho um do outro, que pode dar bolha. No meio do vídeo você vai ver o furando ali que vai dar bolha, entendeu? E também você vai ter mais tempo pra alisar. Porque, vamos lá, se você colocou uma altura em volta e no meio você colocou pouco chantilly, você vai ter que compensar, ou seja, empurrar mais esse chantilly pra lateral, pra depois você vir fazer esse processo que eu estou fazendo. Aí, agora você não tira chantilly nenhum. Você só vai acabar com aquela marcação pra depois você vir com as foespátulas. Pelo longo tempo eu não tinha essa, então eu podia ser com faca de pão. Já fiz com faca de pão. Já fiz com uma de plástico, eu ganhei lá na casa de confeiteiro, lá na cidade que morava em Rio Grande. Então, gente, quando a gente quer, não precisa ir com essas chiques, né? A gente faz com o que a gente tem. Aí, o que acontece? Quando a gente vai melhorando, né, gente? A gente quer melhorar o que a gente tem também. Mas comece com o que você tem, beleza? O importante é o seu sabor e o seu capricho que a pessoa vê, gente. A pessoa vê. Quando a pessoa é simples e caprichosa, tá bom? Aí, eu passei, alisou. Agora, sim, eu venho marcando. Quando você quer que fique só a marquinha, que é o meu caso, você vê que é uma espata mais fechadinha. Quando você quer que tire um pouquinho pra você colocar outra cor, aí você abre ela um pouquinho pra tirar mesmo o chantilly. Não era o meu caso, né? Aí, você tira essa quina. Tem como deixar essa quina lisa, que é o que eu tô fazendo agora, ou como deixar a tal da quina imperfeita. Mas, mesmo a quina imperfeita, tem como ser delicadinha, tá? Depois, eu faço isso, que eu tô usando muito nos bolos aqui. Mas, tem outras coisitas que dá pra gente tá melhorando. Já fiz com garfo, já fiz com um montão de coisas. E o que eu puder tá mostrando pra vocês aqui, eu mostro. Se você ver vídeos meus antigos, eu já fazia esses truques, né? Aí, gente, vamos tingir o nosso chantilly. Aqui vai acontecer agora um errinho, mas a gente vai aprendê-lo, né? Tudo bem que tem que passar pra terceira vez, que eu tô na segunda já. Que é fazer o tal do cachepó. Por quê, gente? A pessoa tinha que fazer o quê? Duas voltas. Porque você tem que pensar que quando você for alisar, o chantilly vai subir. E quando o chantilly sobe muito, se o seu bolo for alto e você for mais da metade, vai dar a pressão que o seu bolo é baixinho. Pode ver que esse bolo não tava baixo, tá? Pro padrão que eu trabalho. Porque tem muita gente que trabalha com 15, com 12. Meu padrão é esse. Aí, pera atenção. Duas voltas já eram suficientes pra altura desse bolo. Mas a pessoa resolveu colocar duas voltinhas. E aí, quando você passa as patas, ele sobe. E quando sobe, o ideal é que essa parte, que é essa cor mais clara, que ela fique mais alta, mais bonita, mais amostra. Então, quando você coloca muito esse alto cachepó aí, essa quantidade do chantilly, ele vai subir muito, entendeu? Então, se você for fazer um dia, pense nisso. Porque se você quiser a altura, colocou dois centímetros, quando você alisar, ele vai pra três, vai pra quatro. Então, vai baseando antes mesmo de começar a colocar o seu chantilly, tá bom? Feito isso, é só alisar e sempre tirando o excesso. Porque na hora que você for limpar mesmo, no momento final, dá um trabalhinho, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Vá alisou, tira esse excesso. Alisou de novo, tira esse excesso, tá bom? Prontinho. Feito isso, a gente vai pegar e fazer uma pastinha pra gente aplicar. Bom, geralmente é feito com álcool de cereal, tá bom? Eu tô usando muito a marca da FAB, porém tem falta aqui na cidade, não tô encontrando. Então, eu peguei uma essência, eu tinha vodka em casa, mas enfim, eu peguei uma essência mais neutra que tivesse, que era de coco, e fiz a misturinha. O restinho é dessa pincelada ali, da jogadinha, ficou bem legal, né? Então, gente, agora a parte de mais legal que tem, né? Que é colocar o nosso tope, é o que dá toda a vida pra ele, né? Que fica bem interessante mesmo. E aí, gente, o tope, eu pedi pra fazer um pouco maior, porque o bolo era maior, né? Então, esse é o resultado do nosso bolo. Se você olhar bem direitinho, você vai entender o que eu falei em relação à altura do cachepó, tá bom? Então, quanto maior essa parte ficar, menor essa parte azul ficar, mais bruda ficar o seu bolo. Nesse mesmo dia, eu tive a encomenda de uns docinhos pra ela. E tipo, outro cliente, outro cliente também no mesmo dia. É assim, né, minha gente? A gente vai levando a vida. Eu quero que vocês não perca a esperança. Aproveite esse momento pra treinar. Aproveite esse momento pra fazer um cardápio novo. Aproveite esse momento, tá bom? E outra coisa que eu queria falar com vocês, é... Antes de postar foto no Instagram de vocês, eu não sou a expert no negócio, mas eu vou aprendendo também, né? Tire três fotos. Uma foto no bolo claro. Tire a foto no fundo escuro. Bolo escuro. Tire a foto no fundo claro. Tire a foto no gramado. Não vê, não aparelhe tipo um concreto. E depois, não tire só uma foto. Tire mais de três. Depois você vai escolher a melhor pra postar nas suas redes sociais, tá bom, gente? Gente, eu não sou expert no negócio, não, tá? Mas, vamos lá. Quero te falar também, pra não deixar, te conferir. De ir lá, dar uma conferida lá no Instagram. E também dizer pra vocês que aqui no canal tem muito mais coisa, minha gente. Tem essa lateral com chocolate, que eu ensino. Tem um bolo, assim, pra quem não gosta muito de chantilly, mas pra ficar bonito, moderno. Tem esse bolo padrado, com esse recheio delicioso. Temos bolo no pote, de diversos sabores. São mais de 50 sabores. Temos fatias. Inclusive, essa semana agora eu tô gravando mais duas. Temos bolo de cenoura com cara de festa. Temos bolos que o cliente pede o mesmo e a gente tenta copiar. Tem você que vai conferir lá no Instagram e vai deixar meu like. Beijos. Tchau, tchau.